Mano, se liga 4 reais essa barra de chocolate aqui é o leite, tá ligado? Essa barra daqui Aí eu cheguei aqui, ó Vou até dar isso aqui de presente, tá ligado? Ele dá de graça Uma barra de chocolate e um cartãozinho Aí, mano, se liga Eu vou pegar essa barra daqui que custa 4 reais Tá ligado? Vou pegar, vou dar de graça pra eles E, mano, agora vou comer uma barra de 4 reais de graça, viado